E aí galera, não pode falar galera nos vídeos do Goi. Vocês acharam que eu não ia falar galera? Mas eu falei galera, ok, 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 vocês já estão acostumados que eu disse que não pode falar galera. Antes de começar esse vídeo, eu vou falar do Natal e do Ano Novo. Coisinhas rápidas, básicas, só pra não fugir do negócio, da procedência do negócio que tá acontecendo. Como falar do Natal e do Ano Novo? Quero falar do negócio. Mas você fala, a pessoa entra no meu vídeo e fala assim, por que que não pode falar galera agora? Eu digo pra você agora por que que não pode falar galera. Porque todo mundo fala galera e nos vídeos não pode falar galera. Com a sorte que eu falei um monte de vez galera até agora, mas não pode falar galera. Todo mundo sabe, até nos comentários, não pode falar galera. Por que? Eu vi um vídeo de um amigo meu, o BuYoutuber, ele falou 17 vezes a palavra galera no vídeo dele. Detalhe. Ele falou 17 vezes em 5 minutos e 52 de vídeo. Foi até onde ele terminou a sua fala. Porém, ele falou um pouco no começo do vídeo. Um monte do vídeo foi um cara tocando garta e o restinho ele falou mais um pouquinho. Então quer dizer, ele deve ter falado 17 vezes galera em uns 3 minutos, 2 minutos e pouco. Mas não pode falar galera. Porém, vamos ao que interessa. Não tem vinheta, não tem nada. Vamos que vamos. Primeiro eu quero agradecer vocês que viram os nossos vídeos nesse ano. Vocês 3. Porque não é muita gente que vê nossos vídeos. Direto eu posto no Twitter. Pelo menos uma pessoa visita o meu canal que a coisa tá feia, o negócio tá coisado. Mas tudo bem. Ele não quer fazer nada. Pedir pro Papai Noel. Olha pro Papai Noel. Tem jeito aí de ver uns inscritos, uns negócios aí pro meu canal. Visualização, uns like, pá. Ele não quer. Se não ganhar dinheiro, Papai Noel, tá tudo beleza. Mas se não vir dinheiro, tudo bem. Mas pelo menos gente podia vir no vídeo. Eu faço vídeo no YouTube pra pessoa vir assistir. Aí eu faço vídeo no YouTube e a pessoa vem e não assiste. Aí não vai dar certo. Mas porém, acho que é não é de Natal. Estamos chegando nessa época onde todo mundo abraça todo mundo. Tem um cara lá na vila que eu passo do lado do cara. O cara não olha pra minha cara. Eu passo perto do cara de carro, de bicicleta ou de a pé e não olha. Aí quando tá no Natal, que tá todo mundo mamado. Não, aí não, galera. Claro que eu não vou recusar um abraço do cara. Mas depois, o duro que depois ele não vem conversar comigo pra eu falar pra ele. Falei, filho, me abraça amanhã quando você tiver mamado. Porque eu quero que você me abraça quando você tiver santo. Pra você saber que você tá abraçando o cara certo. Às vezes ele abraça e eu pensando que é outra pessoa. Porque eu passo o ano inteiro e não converso com a gente. Outro negócio no Natal também. Galera, não pode falar galera. Eu só lembro que não pode falar galera depois que eu falo galera. Mas ok, tudo bem. Eu agradeci vocês já, né? Que vocês vêm nos vídeos, tudo bem. Aí o pessoal fala, ai. Mas o Natal tá ficando sem graça. Né? Antes o Natal, o pessoal reunia, fazia não sei o que. Gente, o Natal é do mesmo jeito sempre. Não é nem dinheiro pra coisar com o Natal. Eu não tenho dinheiro pra dar presente. Pra pôr aquelas, aquelas lampadinhas. Aquelas lampadinhas você compra, você compra todo ano sem comprar. Ô gente, por favor, vocês que inventam a lâmpada. Dá pra vocês inventar umas lâmpadas que não usam uns 10 anos? Porque você compra a lâmpada, enrola, coloca lá. A hora que você enrola que vai desenrolar, não desenrola. E a hora que você desenrola, se conseguir desenrolar, isto é incrível. Se você conseguir desenrolar, você não consegue usar que tá tudo queimado os negócios. Ou então vende umas lampadinhas pra gente coisar no negócio. Agora inventou uma história de LED. Vamos ver se esse negócio de LED vai funcionar. Mas não é o Natal que perdeu a graça. É nóis que não tem dinheiro pra coisar. Que nem o negócio de Papai Noel. Outro dia eu vi uma piadinha que falou assim, ah, o cara chegou pra criança um nerd. Ah, Papai Noel não existe. Aí ele falou assim, ah, os heróis também não. Não interessa se existe, se não existe. Eu quero meu presente. Meu presente com a Papai Noel já falando e noitando um coisado. E também o negócio de ano novo, né? O ano novo, o pessoal também fala, ah, o ano novo tá sem graça, não sei o quê. Mas não tá sem graça, porque é sempre... Quer dizer, tá sem graça ou não tá? Não sei. Sempre teve o negócio do pavio pra comer. As piadinhas do negócio da uva passa. Ano passado mesmo fizeram uns 5kg de mousse de maracujá na nossa reuniãozinha lá. Aí marcaram de noite, o cachorro comeu tudo os 5kg de mousse. No outro dia o cachorro tava largado lá, quase lá. Morreu até o cachorro. Vai jogar uma praga no cachorro, o Duque. É o Duque. Quem tiver da família assistindo esse vídeo aí, fala pra mim se é o Duque, que agora na memória eu não tô conseguindo me lembrar. Mas então, ah, falar que vai vir um ano novo, mas esse que também já foi considerado um ano novo no começo, eu ganhei dinheiro com o YouTube. Ganhei dinheiro por causa do YouTube. Por que que vocês já falaram? Eu ganhei, vou mostrar pra vocês o dinheiro que eu ganhei. Ó, opa, esse daqui não, esse daqui é boleto. Agora de Papai Noel aí, a coisa não dá certo não. Ui, tem um dinheiro de verdade aqui, galera. Ó, não pode falar, galera. E eu falei, galera, que nem o meu amigo. Eu tô rica! Eu tô rica! Ah, caramba. Eu ganhei dinheiro por causa do YouTube. Esse dinheiro aqui, galera, não pode falar, galera. Tá vendo? Tem de 100, tem de 50. Por que que eu falo pra vocês que eu ganhei dinheiro por causa do YouTube? Eu vou deixar, eu vou ficar assim, porque depois eu vou fazer a capa do vídeo assim, ó. Então assim, ó, o cara. Aí depois pega... Por que esse dinheiro? Por que que a pessoa falou assim, ó. Eu tenho um dinheiro aqui, eu vou te dar, porque você faz canal no YouTube, dá pra você fazer os vídeos. Então quer dizer, eu acabei ganhando dinheiro por causa do YouTube esse ano. E aqui tem bastante dinheiro, gente. Eu tenho de 50, tenho de 20, tenho de 10. Enfim, vamos ver se dá pra mim. Como o dinheiro tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma de 10, tem uma de 50. Tá vendo a de 50? Cadê? Fazer que nem na televisão. Cadê a de 10? Olha, tem de 100. Tem de 100, deu uma de 100. Cadê a de 20? 20, por favor. 20. Todos escritos, sem valor. Não sei por que que os caras escrevem isso, mas eu vou chegar no caixa, vou dar um dinheiro desse, as pessoas vão aceitar. Não vão aceitar? E ainda tá escrito aqui, ó. Projeto, dá pra vir aí, ó. Vai focar. Eu sempre quis fazer isso nos vídeos, ó. Eu não sei por que que os pessoal fazem isso. Ah, ele coisa. Ele coisando o negócio. Sim, ok, vai. Vamos lá. Então, gente, como o negócio do pôr no novo, falar, ó, gente, você está precisando de dinheiro aí, eu tenho dinheiro pra vocês, de mentirinha. Faz de conta, que nem quando eu era neném, quando eu era criança. Eu compro o presente de mentirinha e você brinca de mentirinha, né? Pra fazer que nem uma coisa. Eles fingem que nós, que pagam nós e nós fingem que jogam. Não acontece dinheiro aqui, não é muito dinheiro. Vocês estão vendo que é muito dinheiro. Eu tô rica, eu tô rica. Olha, eu não vou mandar alô pra vocês nesse vídeo aqui, falando desses negócios, porque é muita gente. Tem, eu sei que é muito, sempre é muita gente. O pessoal fala, ah, muita gente, pode ser que eu esqueça de alguém. É só escrever o nome dos caras. Eu trabalho na rádio, aí os caras do Steam vai lá e fala assim, ô, tem as empresas que te apoiam aí, manda alô pros caras. Nossa, rapaz. Aí o cara começa, hum, eu não lembro, sei o quê. Gente, você vai no lugar que você vai falar de alguém que você é patrocinado, já leva o nome das marcas sua marcada. Aí você é umas 10 marcas, leva o marcado. Você, que nem eu, que não tem nenhuma, eu tô sossegado. Então eu só tenho eu mesmo a minha camisa. Eu só tenho eu mesmo. Então eu preciso falar, ó, o Gori me patrocina aí, mas não tá dando certo. Vai tá pedindo aí umas visualizações no Twitter, no Facebook, nos negócios, mas não dá certo. Não dá certo. Eu não sei com que esses canal... Não, eu vou ficar com o dinheiro na mão, porque vai dar sorte. A vez dá sorte o dinheiro na mão. Fica com esses canalzão coisa aí que... O cara põe um vídeo, daqui a uma hora já tem um monte de milhão de gente. Tudo bem, o nosso nunca vai chegar a isso, mas a esperança é a última que morre. E vamos coisar que esse vídeo já tá ficando grande? Eu quero só falar um negócio. É Natal. Eu quero pedir... Papai Noel, vagabundo, por favor. Eu fui uma boa pessoa, eu fiz uns vídeos... É, não vai dar. Você fez os vídeos? Eu fiz os vídeos. Se os vídeos ficou da hora, é aí que pega, né? Ah, os vídeos não ficou da hora, Papai Noel, mas também nem todo mundo é coisado. Você também dá presente pra criança mal criada. Essas criancinhas, filho de rica e esses filhinhos de papai, que é tudo mimadinho, que a mãe não dá as coisas, já deita no meio do mercado querendo todinho, querendo essas coisas que a gente não sabe que sabor que é, se aquilo é gostoso. Se não é, a criança quer. Essa criança tá chorando porque quer, porque é gostoso. Então, Papai Noel, se você dá as coisas dessas criancinhas cebosa, dá as coisas pra nós também. Eu não tô pedindo nada pro Papai Noel. Pelo menos 50 pessoas vendo meus vídeos já tá bom. 50 pessoas pra ver cada vídeo meu, vamos pôr, eu vou colocar esse. Põe 50 pessoas, chama 50 pessoas. Dá de presente no cartão do meu canal pra pessoa. Fala assim, ó, esse é o canal do GORE. Toda vez que coisar, você vai lá, coisa com o sininho, pra pessoa, você vê o vídeo que aí no próximo Natal eu te dou um negócio que você pedir, sei lá. Ninguém mais quer carrinho de controle remoto. Por exemplo, uma mercadinha que é drone, uma mercadinha que é o quê? Colete à prova de bala. É, que esses negócios aí é AK-47, eu nem sei o que que é isso. Mas tudo bem, helicóptero à prova de coisa, mas tudo bem. E eu vou falar pra vocês o negócio do ano novo, vamos esperar que esse ano novo vai ser bom? Porque eu tô muito brigueiro, gente. Nossa senhora, tem muita gente que não tem lugar pra passar o ano novo. Se quiser, pode passar na sua casa. É, esse negócio de briga de política, ou não sei o que que esses caras brigam por causa dessas coisas. Mas tudo bem. Vamos desejar que o ano de 2019, pra mim, pelo menos, seja melhor. Papai Noel, se tiver uma visualização a mais do que eu já tenho, já tá beleza. A média minha é 20, 30, tá? Se tiver 31, 21, já tá beleza. Ok? Tá combinado então? Então, beleza. Aí, qual que o senhor passa lá em casa, toma um café? Uma avisa antes pra mim comprar um café e fazer. Eu pedi emprestado no vizinho, porque nunca nós tá preparado, hein? Chega de surpresa, não. Se você pode chegar de surpresa, se você for levar o presente. Se você for chegar de surpresa pra comer as coisas, avisa antes, senão não vai dar certo. E no negócio da ceia, na virada do ano lá também, não fica gastando dinheiro com fogos de artifício, não. Não, o dinheiro é seu, se quiser gastar, eu tô rica. Se precisar de dinheiro, eu empresto. Mas, é o seguinte. Passa no meu canal aí. Ok? Pode ser, gente. Ajuda a nós. Vou fazer dois anos de canal. Eu acho que o único vídeo meu que eu tenho, que acho que tem mais de mil visualizações, é o do Michael Jackson. Aí, já fui xingado também no vídeo. Já falaram, ó, canal de merda. Ó, vagabundo. Ó, isso é coisa que se faz. É piadinha sem graça. Ah, é brincadeira, galera. Vocês não sabem brincar. Não pode falar, galera. Brincadeira. Nossa, o que é com o negócio? Então, ó, eu vou desejar pra vocês. Que dia que é hoje? Eu não sei que dia que é. Hoje é dia 10, tá? Eu vou postar esse vídeo de tarde ou no máximo amanhã de noite. Não vou coisar, não vou fazer nada. Só vou arrumar o áudio e mandar a brasa pra vocês, porque a coisa tá feia. Eu preciso editar uns outros aí, os nomes, pelo menos. Deixar os nomes chamativos. Tem os negócios com o Carfa aí que é mentira? Os caras põem, você vai ver o vídeo e não tem nada a ver. Eu vou ter que começar a fazer isso. Mas não pode, né? Aí vai ler o negócio desse artigo 13 também, hein? Ah, Papai Noel. Papai Noel não. Tem os negócios de virar o ano. Vamos desejar que no ano que vem esse negócio do 13 não pega aí o artigo 13? Mas tinha que ser 13 esse artigo? Não tinha que ser o 10, o nome do Pelé? Sei lá, o 7 do Cristiano Ronaldo? Eu não sei, viu? Esses caras da coisar. Ó, gente. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem que eu queria. Nem eu sei o que eu falei. Mas tá aí o vídeo. Se você não gostou desse, não vai os outros também não, porque também você não vai gostar dos outros, tá? Então você já dá dislike, vaza e vai procurar um canal melhor. Só que o nosso é isso. Pra sempre vai coisar. Ok, 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 ok.